Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso passo a passo de como conseguir a sua criação de calopsita, tá? E a dica de hoje é sobre como adquirir os casais. Eu tô aqui com o Tatá e com a Jade. Onde você vai, cara? Esse aqui é um casalzinho que eu adquiri, assim, na sorte. O porquê na sorte? Eu peguei eles com um mês de vida, tanto o Tatá quanto a Jade. A Jade era uma filhote auto-sexada, então eu já sabia que era uma fêmea, mas o Tatá eu não sabia se era fêmea ou macho. Aí eu peguei essa coisa gorda e bonita e dei a sorte de ser um macho. Eu fiz a sexagem nele e deu aí como machinho. Sobre a aquisição dos casais. Eu vou dar um pausa aí, guardar o Tatá, pra ele não estressar a outra turminha aí, só um minuto. Aí, guardei o Tatá aí, que ele começou a andar aqui na gaiola e ele não gosta muito desse casalzinho aqui de baixo. Bom, o casal de baixo não gosta dele. Então, como adquirir, gente, os primeiros casais. Se você tem pressa de criar porque você quer ver os filhotes, você quer ver como funciona desde a formação do casal até as carícias, até a primeira cruza, a primeira postura, o choco, até o nascimento dos primeiros filhotes. Você já viu os filhotinhos lá? No caso, se você tiver pressa, né? Você tem que estar adquirindo um casal formado. Casal formado, como esses, como esses daqui, como o daqui que tá lá dentro do alumínio. Casal formado seria, não você comprar uma calopsita macho na idade e uma calopsita fêmea na idade, mas um casal formado que já cruzou, já é um par mesmo, já saiu filhote. Isso seria um casal formado. Por quê? A partir do momento que a calopsita já formou o par dela, já formou o casal, eles criam muito e muito rápido, muito rápido mesmo. Você não vai ter problema nenhum com esse casal. Adquira esse casal de pessoas que você conhece, pessoas de reputação, indicação e confiança. O porquê? Essas pessoas vão te passar um casal fértil, um casal bom e um casal que você não vai ter problema em tirar filhotes. Porque a maior decepção hoje em dia é você adquirir casais que ou macham muito velho, ou infértil, ou a fêmea tem problema e não bota. Então, isso acaba desanimando a gente. Cuidado também com aves baratas, tá? Ave muito barata, você pode estar correndo risco de vir aí com alguma doença, alguma deformidade, mesmo que você não consiga ver assim, aparentemente, mas possa vir com algum probleminha. Então, gente, por favor, pra você não desanimar, não pegar raiva do bichinho e pelo próprio bem do bichinho, tá? Cuidado com as aves muito baratas, tá? Desconfie. Um outro ponto sobre a aquisição dos casais, primeiro, casal formado, se você tiver pressa. Mas se você puder pegar filhote, igual eu peguei o tatá e a jade, hoje eles estão com... Eu não lembro se é nove ou se é dez meses de vida, mas eu peguei eles com um mês de vida. É melhor. O porquê é melhor? Pra adaptação da ave, eles desde quando eu peguei eles ficaram adaptados a esse local, adaptados comigo. Então, quando eu precisar abrir o ninho deles pra ver como é que tá lá dentro, fazer algum manejo, olhar ou pegar eles, a ave já tá acostumada comigo. O risco dela ter um estresse e baixar a imunidade dela é muito, muito menor. Então, se você puder adquirir aves filhotes, tá? Se você tiver sorte de um criador que faz a sexagem, maravilha. Agora, se o criador não fizer a sexagem, vai aí na sorte de conseguir pegar um casalzinho, igual eu conseguir pegar esses aqui. É melhor o porquê. Além dela acostumar com você, ó, ela não vai se assustar com você, tá vendo? Eles vêm, ó. É uma intimidade diferente, eles vêm, eles não têm medo de você e você consegue melhorar a alimentação deles. No caso do tatai e da jade, desde quando eles desmamaram, eles têm a estrusada, eles têm a farinhada, eles têm um mix de semente que eu preparo aqui no criador, que tem níger, cártamo, paenço, aveia, alpiste, garotinho, girassol. Então, é uma alimentação mais reforçada. Eu dei vitamina pra eles, eu acostumei eles a comerem ovo, eles comem ovo, eles comem milho, eles comem couve. Então, é uma alimentação mais reforçada. É um casalzinho que eu tô tentando formar, vocês podem ver, já tem até o ninho. Esse ninho tá aí porque eu sei que eles não vão cruzar agora, eles estão, se eu não me engano, com 10 meses, mas até eles entenderem o que tá acontecendo aí vai levar um pouquinho de tempo. Então, é um casalzinho aí que eu tô torcendo pra dar certo. A dificuldade de pegar desse jeito é, como não é um casal formado, ou seja, um casal que já criou, um casal que já sabe o que tem que fazer, leva um pouquinho mais de tempo. Então, você tem que ter uma certa paciência e uma certa dedicação, até eles virem a cruzar pela primeira vez, ter a sua primeira postura e cuidar dos seus primeiros filhotes. Então, é uma dificuldade aí que você não precisa se desanimar, tá bom? De pouquinho em pouquinho aí as coisas vai se ajoitando, mas é um casalzinho que tem tudo pra dar certo, que eles estão juntos desde novo. É só eles entenderem pra que serve essa caixa engraçada aí, que quando eu coloquei, eles se assustaram. Então, a dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse passo a passo aí de como conseguir a sua criação de calopsita, tá? Serve pra calopsita, pra agaporni, pra periquito, pra qualquer ave aí. Você só tem que ficar atento ao tamanho da gaiola, tá? O tamanho da gaiola tem que ser proporcional ao tamanho da sua ave e a alimentação proporcional à ave que você vai criar. Do resto, já mostramos sobre o local onde as aves vão ficar instaladas, né? Alojadas. Falamos sobre o tamanho das gaiolas e como adquirir os casais. No meu caso, eu prefiro os casais filhote, porque eu consigo controlar a alimentação deles, como foi o crescimento deles, do que um casal adulto, que eu não sei o histórico deles nem nada. Mas se você comprar esse casal adulto de um criadouro ou de alguém que tem por hobby que você conheça e que seja de confiança, não tem problema, tá? Pode adquirir, tem problema nenhum, porque esse criadouro que tá te passando nesse casal vai te dar todas as informações necessárias. E se for um criadouro que você conhece e confia, você vai saber se teve uma boa alimentação. Então, não tem problema. Depois de tudo isso, o que você precisa fazer de agora e para sempre é manter o local limpo, água fresca, comida, gente. Não ponha comida velha, semente velha, mofada, tá? Comida de qualidade. Uma farinhada para nutrir as aves. Um mix de semente completo. Fruta, legumes, sempre frescos. Você tem que pensar que se você adquiriu o bichinho, a ave, tudo, eles a partir de agora dependem de você. eles dependem de você para sobreviver, para comer, para beber, para tudo. Então, já que você entrou nessa, você tem que cuidar. Tente gastar com alimentação, com higiene. porque se você não gastar com isso, que sai mais barato, com relação a doenças e remédios, sai mais barato. Se você não gastar com isso hoje, você vai gastar com remédios depois. E doença, gente, é uma coisa muito séria. Ainda mais se você tiver mais de uma ave. Espalha muito rápido. Então, a partir de agora, se você adquiriu sua ave, está aí com o seu criador, com as suas fofurinhas. Esse aqui, ele entrou na muda, para trocar. Lembra que ele tinha um rostinho cinza? Está ficando branco. Esse aqui é meu portador de fundo. Essa aqui é a Sênia. Então, a partir de agora, que você já adquiriu suas ave, você está com o espaço, está com a gaiola e conseguiu os primeiros casais, você tem que cuidar, gente. Por favor, cuida. porque o bichinho, ele depende de você. Ele não está, ele não vai sair no mercadinho comprar a comida dele. Ele não sabe falar. Então, você tem que entender a ave, compreender a sua ave, tá? E cuida. Cuida porque eles dependem de você. Se não for para você cuidar, se você não quer perder tempo, se você não quer ficar aí o dia inteiro mexendo em gaiola, nem tenha, gente. Não pegue, tá? Comprar uma assim para te fazer companhia, mas não crie. A ave agradece. Essa coisinha linda aí, ó, fica muito agradecida quando você toma conta dela. Você pode ver que são aves bonitas, saudáveis. Elas não têm medo, ó, por quê? Porque eu cuido, certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e até a próxima. Tchau! Se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri